Então fala galera, estamos aí começando mais um vídeo aqui na Academia da Informática Se você não é inscrito no canal, se inscreve e deixa seu like Que esse ano de 2020 vai ter muito vídeo aqui no canal Beleza, estamos começando em janeiro, já quero desejar um feliz ano novo pra vocês Beleza, e como tá no título aí cara, a gente vai falar hoje sobre O computador está travando, o computador está lento, o que causa isso, beleza A gente vai estar começando uma nova série aqui no canal Eu e o Wesley, a gente vai estar começando vídeos novos aí, cada um vai estar fazendo vídeos diferentes Eu vou estar fazendo aqui uma série no canal justamente sobre isso O nome da série é Travou, e agora? E agora? O que você vai fazer? Você tem que entender que essa questão do travamento, se você não aprender um pouquinho sobre isso Vai sempre acontecer com você, vai sempre acontecer com você Porque o sistema operacional, que é o Windows, né? Esse que está aparecendo na tela pra você e que é o que você provavelmente utiliza Ele vai sempre trazer... vai sempre ter algum probleminha, alguma coisa que pode trazer um travamento E você tem que ficar um pouco safo com isso Então nessa série aí, do Travou e Agora, a gente vai estar trazendo algumas dicas Algumas dicas do que fazer quando o computador trava Mas nesse primeiro vídeo aqui eu vou estar explicando um pouco do porquê o computador trava O que pode causar lentidão, o que pode estar fazendo com que seu computador inicie lentamente Enfim, a gente vai estar falando sobre isso aqui nesse vídeo, beleza? Um vídeo simples, né? Pra gente começar essa série Se você quiser ver o resto da série Pra você aprender como se prevenir disso Como fazer com que seu computador não trava Fazer com que seu computador não fique lento Você vai ter que se inscrever no canal E acompanhar aí que os próximos vídeos vão ser sobre isso, beleza, galera? Então, sem enrolação, a gente vai fazer o seguinte Você que está só vendo o vídeo, você só vai acompanhar aqui Mas se você estiver no PC, você pode ir me acompanhando aqui Que eu vou mostrar pra vocês pra exemplificar algumas coisas Então, o que você vai fazer aí? A gente vai vir aqui na barra de tarefas aqui Embaixo, nessa parte de baixo aqui do seu Windows Seja o Windows 8, Windows 7, Windows 10 Não tem problema, você vai clicar com o botão direito do mouse Beleza? Aqui na barra de tarefas tem um lugar vazio Onde não esteja nenhum programa pra abrir, beleza? E você vai clicar aqui E você vai ter... Em qualquer Windows, tá, gente? Em qualquer Windows vai ter essa opção Do gerenciador de tarefas, beleza? Você vai clicar no gerenciador de tarefas Eu vou apertar aqui Porque provavelmente quando você apertar no gerenciador de tarefas Vai aparecer essa opção, beleza? Vai aparecer essa opção não Essa janela, né? Uma janela bem simplificada, né? O que você vai fazer? Você vai clicar em mais detalhes, tá? Isso em todo Windows tem Vai clicar em mais detalhes, né? Ou você simplesmente só vai realmente ver o vídeo aqui, beleza? Então eu vou botar na tela inteira aqui Pra talvez melhorar a visualização pra vocês Beleza? O que faz o computador ficar lento, né? O computador ele fica lento Quando... Geralmente quando tem... Como é que eu posso dizer? Quando ele tá usando demais alguma coisa, né? Então o computador ele tem alguns elementos, né? Ele tem a CPU, que é o processador A memória Que é a memória RAM O disco, que é o HD Se você quiser saber mais detalhadamente Sobre essas coisas Você vai ter que fazer o curso básico de informática Né? Se você fala assim Cara, eu não sei Não tô entendendo nada que você tá falando E isso que eu tô falando não é básico É bem básico Né? Pra poder... Da informática aí Questão de processador Memória Disco rígido O HD aí Pra você entender Exatamente o que que são essas coisas Né? Você vai ter que ter um curso básico de informática, cara Então você vai ver aqui no primeiro link da descrição Tem o nosso curso de informática Beleza? Na academia da informática Você vai dar uma olhadinha aí Pra você poder aprender mais, né? E entender mais do que que a gente vai estar falando aqui No canal também, beleza? Mas aqui as dicas que eu tô dando já são muito simples Muito, muito fáceis, né? De entender E pra quem já tem o conhecimento mínimo, né? Mas pra você que não entende Não tem problema, né? Você vai continuar vendo aqui e aprendendo também Então O que que nós temos aqui? Nós temos os elementos do computador E quando um elemento desse chega em uma porcentagem muito alta Seu computador vai começar a travar também Então eu deixei aqui como exemplo Tem aí o Google Chrome, por exemplo, aberto aqui Nesse exato momento no computador E ele está aqui, ó Consumindo exatos 1,7 giga do computador Da memória RAM Beleza? Então isso é bem alto Isso é bem alto Tem 68% Sendo usado aqui Você vê que tem uma porcentagem aqui em cima Então Se chegar a 100% Vai dar uma travada E o que que acontece? Os travamentos Muitas vezes no Windows Acontece também por vírus Beleza? Então um vírus Pode Ele vai ser um programa Que vai ser executado Aí no seu computador Escondido Ele vai estar escondido Vai estar escondido em algum lugar no seu computador Então Ele vai começar a consumir Um desses elementos Beleza? Então ele vai começar a consumir Um desses elementos aqui Você pode estar vendo essa tabela aí Ficando um pouco assustado Mas ele vai estar consumindo Um desses elementos aqui A única coisa importante Que a gente tem que ver É isso que está aqui em cima Tá? Que é a porcentagem Que é o que eu realmente quero exemplificar para vocês Beleza? No gerenciador de tarefas Não vai ter nada que a gente vai fazer aqui hoje Eu só estou realmente explicando Para vocês O que que faz Realmente o PC travar E o vírus Ele pode ocasionar isso O vírus Ele não só pode Como ele vai Pegar um desses elementos Seja do processador Seja da memória Ele vai começar a executar E escondido no seu computador Sem você saber E vai deixar o computador lento Entendeu? Porque vai ter um programa ali Usando o recurso Do seu computador Sem que você queira Entendeu? E ele vai estar Deixando o computador lento Beleza? E da inicialização Beleza? Do Windows Você liga o computador E demora muito Para ligar Então O que que acontece? Você tem essa abinha aqui Inicializar Essa abinha inicializar Vai estar mostrando os programas Que iniciam junto com o Windows Eu não vou tocar tanto nesse assunto agora Porque eu vou mostrar em um vídeo Mais lá na frente De como você faz Para deixar a inicialização Mais rápida Um pouco De como prevenir E tal E você Tem vários programas Ele que iniciam junto com o Windows E isso vai fazer Também com que o Windows Fique lento Com que o Windows A inicialização dele Fique lenta Beleza? Então O que que deixa Afinal de contas O que que deixa o computador lento? O computador vai ficar lento Quando um recurso dele Está sendo muito utilizado O sistema operacional Que é isso que a gente mexe O Windows Tudo isso aqui Que a gente está mexendo A gente está mexendo Em um sistema operacional O sistema que faz O computador funcionar E tem todos esses recursos Que trabalham junto Com esse sistema E se um deles for muito utilizado O computador vai ficar lento Vai ficar muito lento Então o Windows O sistema operacional Que no caso é o Windows Ele não Não vai funcionar direito Se um desses elementos Estiver Trabalhando errado Ou Pode acontecer também De um Do próprio Windows Não está trabalhando direito Do próprio Windows Não está Abrindo programas corretamente Né? E isso aí Já não vai ter tanto a ver Com Essas porcentagens aqui Com esses Com esses elementos Do computador também Beleza? Mas aqui nesse vídeo A gente conversou um pouquinho Sobre o que que causa O travamento No seu computador Se você quiser ficar ligado Você vai ter que se inscrever Aqui no canal Eu passei bem por alto Mesmo Bem por alto Do que que causa Esse travamento Para você entender Para você entender um pouquinho Tá? Desses elementos Agora se você quiser Aprender mais profundamente Sobre informática Não esquece que tem um link Aqui na descrição Do curso de informática básica Da Academia da Informática Beleza? Você vai entrar lá Você vai conhecer já O básico Tudo Tudo O que você precisa saber Se você não tem no seu currículo Também o curso de informática básica É importante você ter Então dá uma olhada Que tem um descontinho especial Para quem assiste os vídeos aqui Do nosso canal Beleza? Então clica lá Não custa nada Para você conferir Pelo menos O que é o curso O que que fala O curso Dá uma olhadinha lá Nos módulos É o básico mesmo Na informática Cara Se você não sabe Se você não entendeu Muito do que eu falei Aqui agora Beleza? Dessas Dessa explanação aqui Do porquê que o computador Pode travar Dá uma olhadinha lá Beleza? Não esquece de dar um like No vídeo Eu vou ficando por aqui Até a próxima Falou!